Governo Herólico, por Clara Polainas Opção para cabeça 1 Estou no Rio de Janeiro e está frio Opção para cabeça 2 Nessa opção teremos que tirar os óculos Que não tem grau Parte da ironia Faz frio no Rio de Janeiro Posso tentar colocar os óculos E derrubar tudo Mas não vou conseguir Faz frio no Rio de Janeiro Esse foi o Inverno Herólico, por Clara Polainas Faz frio no Rio de Janeiro Faz frio no Rio de Janeiro